Você me falou outro dia que a sua mãe te contou que eu pedi pra ela abortar quando eu estava grávida de você de duas ou três semanas. Foi verdade. Tudo que a sua mãe falou foi verdade. Mas o que eu quero que você entenda... Doris, o que eu quero que você compreenda é que quando sua mãe engravidou, eu estava na mais completa penúria. Eu tinha perdido tudo. Tudo. Eu só não perdi esse apartamento porque a Lorena, aqui em cima, me emprestou o dinheiro. Foi ela. Porque se ela não tivesse me emprestado, nós teríamos perdido esse teto. Eu não devo mais nada a ela. Já paguei tudo. Durante esses anos, eu paguei tudo. Todo o dinheiro que ela me emprestou naquele momento dramático da minha vida. Porque se não fosse isso, nós estaríamos na rua. E eu pensei, meu Deus, como eu posso ter um filho nessa hora, nesse momento da minha vida? Não, não, esse não é o melhor momento. Podemos deixar para mais tarde. E aí eu pedi para sua mãe. Para que ela tirasse. Mas ela resistiu. Graças a Deus, filha. Graças a Deus. De lá para cá, a gente vem tocando a vida da gente. Com todas as dificuldades que a vida traz. Mas a gente vai, vai tocando a vida. A sua escolha eu nunca paguei. Porque a Lorena, novamente, te deu a bolsa de estudos que ela dá hoje para o Carlinhos. O que eu quero que você entenda, Dóris. É que a gente precisa de amigos, precisa de vizinhos. A gente precisa da compaixão e da caridade dos outros. Eu acho que se você entender isso, você vai ser mais tolerante. E um pouco mais amorosa com seus avós. E vai perceber que eles ocupam o seu quarto. Porque eu quero que eles fiquem aqui. Morando comigo. Perto de mim. Para sempre. Pai. Mas eles vão estar melhor acomodados. Um lugar só deles. Vivendo com gente velha da mesma idade que a deles, pai. Para eles poderem jogar, conversar, ter a companhia dessas mesmas pessoas, entendeu? E com isso, eu vou ter o meu quarto de volta, pai. Para ter pelo menos um pouquinho de privacidade. Dóris, você tem que entender que isto não é possível. É, estou vendo que nem agora e nem nunca mais, né? Porque isso tudo, pai, rola aqui dentro dessa casa há muito tempo. Eu já vi que vamos ter que enterrá-los para eu ter a minha liberdade de volta. Eu acho que a gente não tem mais nada para falar, né? Eu acho que não. Eu acho que não é possível. Eu acho que não é possível.